Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Naruto Jedi. E bom, eu não sei se vocês se lembram disso, mas o nosso mundo está passando por diversos problemas e dificuldades. Até porque o Própolis invadiu o nosso mundo de Naruto Jedi e ainda capturou o Problems. Então estamos numa briga pra conseguir recuperar o Problems, porque eu vou tentar salvar ele. E é por esse motivo que eu fiz esse modo muito poderoso. Que no caso é simplesmente o Baryon do Problems. E esse Baryon, rapaziada, me dá 17 de ataque, 255 de vida, 5 de salto, 4 de defesa e velocidade 10. Ou seja, esse modo é bem poderoso. E eu não sei se vocês sabem disso, mas aqui no mundo de Naruto Jedi, além do Crazy 1007, que no caso sou eu. Vários amigos meus também vivem nesse mundo. Eu preciso saber como esses dois estão, até porque o mundo está correndo perigo. E é por esse motivo que eu já vou chegar aqui, vou até falar com o Gabs. Ô Gabs. Oi. Ô meu parceiro, quanto tempo você tá aqui nesse mundo, cara? Ah, eu tô um dia. Nossa, então você não sabe de nada que tá acontecendo. Cara, não sei de nada, mas qual é a da fita? Mano, deixa eu ver o seu modo, por favor. Mano, eu acabei de fazer esse modo aqui praticamente. É o Karma do Shigen com o Susan O. Se liga, ele é muito forte, hein? Deixa eu ver mesmo se ele é muito forte. É, ele é um modo até que legal, Gabs. Pô, gostei aqui desse modo. Mas assim, Gabs, eu não sei se você sabe disso, mas o nosso mundo meio que foi atacado e tá com vários problemas. Ah, como assim atacado e com vários problemas? Simplesmente, o Própolis, ou o Propólis, não sei nem como se fala o nome daquele bicho feio, ele invadiu o nosso mundo da Naruto Jedi. E ele prendeu o Problems, tanto que o Problems tava preso ali, cara. Meu Deus, então é por isso que você tá com o barinhão do Problems aí? Então, eu meio que tenho que resgatar ele. E assim, ô Gab, você não tá muito forte o suficiente. Então eu vou confiscar o seu modo. O que? Você vai confiscar o meu modo? Eu já era. Agora, eu só devolvo o seu modo se você passar por um desafio. Ai, meu Deus. Lá vem você. Qual o desafio? Eu desafio você a fazer um modo mais poderoso do que esse daqui que eu tô na minha mão. E simplesmente pra gente conseguir derrotar o Própolis, você tem que fazer o barinhão do criativo. E se você conseguir fazer esse modo, eu te devolvo o seu modo. Mas por enquanto, ele vai ficar confiscado comigo, perfeito? Ah, cara, você tá muito sapequinha, hein? Mas fechou, fechou. Eu vou atrás de fazer esse barinhão do criativo aí. Boa sorte, meu parceiro. Toma. Pronto, galera. Consegui pegar o modo do Gabs. Foi até que fácil, até porque ele chegou agora nesse mundo e não tá tão poderoso. Porém, o difícil vai se conseguir o modo do Rhinos. Até porque o Rhinos tá há alguns dias aqui no nosso mundo da Naruto Jedi. E vocês devem estar se perguntando o porquê eu fiz isso. Mas assim, rapaziada. O nosso mundo está passando por diversos perigos e problemas. E pelo que eu tô vendo, meus amigos, não tá evoluindo muito. O Gabs tá ali com... Meu Deus, o moto... Nossa, mano. Do Matatabi, velho. E o Rhinos nem com o modo tá ali na frente, mano. Então eu acho que se eu fazer isso, vai ser um motivo pra eles evoluírem mais rápido. Eu vou tentar conversar aqui com o Rhinos rapidão. Ô, meu parceiro. Opa, e aí, Crazy. Beleza? Mano, cara, eu posso te fazer uma pergunta? Ah, pode. Há quantos dias você tá vivendo aqui no nosso mundo da Naruto Jedi? Uns dois dias. Dois? Eu achei que era três. Mas tá bom. Qual modo você tem, cara? Ah, eu tenho o Karma Sharingan e o Olho do Charnes. Hum, você tem dois modos, cara. Bom, interessante. Ô, Rhinos, posso te fazer uma pergunta? Ah, pode, ué. Você tem alguma casa ou algum lugar só pra eu conhecer? Até porque aqui é minha casa, mano. A gente ainda nem trocou ideia. Não, mano. Mas eu só tenho o meu baú aqui, que eu acho que ele fica aqui, ó. Ele fica bem aqui. E falando nisso, eu vou até guardar meu modo aqui. Que... Os meus modos, né? Que eu nem vou usar mais, porque eu já tô com o modo mais poderoso. Uh, beleza. Então, ô, Rhinos. Assim, cara. Eu vou atrás de fazer o modo mais poderoso ainda. E eu recomendo você tomar cuidado, beleza? Ah, cuidado com o quê? Porque, mano, eu não sei se você sabe disso, mas o nosso mundo aí foi invadido, o Problems tá preso e a gente precisa salvar ele. Que? O Problems tá preso? Como assim? Mano, o Propolis, ou o Propolis, não sei nem falar o nome dele, ele simplesmente invadiu o nosso mundo da Naruto Jedi e prendeu o Problems ali na prisão. Só que quando eu fui resgatar ele, ele não tava mais lá. Por isso que eu até fiz esse modo aqui, ó. Caraca, que modo da hora, véi. Então, e tem uma menina ali que tá presa e ela comentou falando que o nosso mundo tá correndo perigo, então é bom você ficar forte, cara. Ah, correndo perigo, então eu vou ter que ficar forte, mas eu não sei o que eu posso fazer, véi, pra ficar forte. Eu não sei qual modo. Bom, Rinos, se eu fosse você, eu meio que olharia aí, tomaria cuidado, porque alguma coisa vai acontecer, fechou? Fechou, fechou. Eu vou ver qual modo eu posso fazer, véi. Demorou. Tamo junto, Rinos. Bom, como vocês viram, o Rinos tá mais ligeiro, então vai ser mais difícil de eu roubar ele. Mas eu tenho um plano, galera. Eu posso simplesmente fazer um modo que me deixa invisível. E ficando invisível, eu consigo pegar o modo do Rinos. E eu deixo uma carta lá pra obrigar ele a ficar mais forte ainda. Talvez esse plano pode dar errado, mas eu vou tentar. Que no caso, galera, o modo que eu preciso fazer é o modo do Azubabão, que se faz com Chakra Reverso Controlado e Chakra Descontrolado. Esse Chakra Reverso eu consigo derrotando o Mema. Que no caso é o Naruto Reverso, Naruto de outro universo. E a minha sorte, galera, é que simplesmente nasce muito dos Mema bem aqui na frente. Aqui na frente, no Bioma Plains, nasce bastante desse Mema. E ele é um mob que não é raro, então vai ser bem de boa achar. Tanto que aqui na frente tem o Naruto, o Naruto clássico do Maki. E logo ali já tem um Mema, galera. Eu sei que eu preciso derrotar pelo menos uns 5, 6 Mema. Mas eu vou colocar a meta de 5. E eu nem sei se ele é muito forte. Não, eu consigo derrotar ele bem de boa. E ele dropa 9 desse Chakra aqui. Que é o Chakra Reverso. Se esse Chakra Reverso, eu consigo fazer esse Chakra aqui. Que no caso é o Reverso Controlado. E eu vou precisar do total de 18 desses Chakras. Então eu preciso fazer 9 vezes 18. E no caso, rapaziada, 9 vezes 18 dá 162. É claro que eu não fiz de cabeça, né? Eu tive que usar a calculadora. E 162 dividido por 9 é igual a 18. Então eu tenho que derrotar 18 Mema. Bom, eu tô gravando esse vídeo a exatamente 3 horas da tarde. Eu quero ver que horas eu vou conseguir fazer isso. Como eu tava com muita pressa e eu não tinha tempo a perder. Eu comecei a procurar em todo lugar do mapa. Até conseguir derrotar esses 18 Mema. Pra tá fazendo o meu modo. Que vai me dar o poder de ficar invisível. Prontinho, galera. Depois de derrotar 19 Mema. Eu consegui o Chakra necessário. Mas isso demorou muito tempo. Não sei se vocês lembram. Mas eu tinha começado a gravar 3 horas da tarde. Agora é simplesmente 4 e 18. Ou seja, eu fiquei bem próximo de passar 1 hora só pra pegar Mermas. E isso demorou muito. Então eu não posso mais perder tempo. Já que eu não posso mais perder tempo. O Rhinos tá aqui. Ele não pode ver o que eu vou fazer. Eu preciso fazer todos esses Chakra. Em Chakra Reverso Controlado. Perfeito. Consegui fazer 19. Que é o necessário. Agora eu faço esse Chakra Reverso Descontrolado. E consigo fazer o modo do Azubabão. Vamos estar testando aqui o modo do Azubabão. Que me dá força 14, cara. Achei que ele seria mais forte. Ele não é tão forte assim. Mas se liga na mágica acontecendo. Se eu tiro o modo, eu simplesmente fico invisível. Bom, eu vou aproveitar que eu tô invisível. Eu vou entrar aqui na minha casa. Sem o Rhinos me ver. Até porque ele tá ali. E eu vou tentar pegar um livro que já foi usado. Que no caso são esses livros aqui de evento. Tá, agora que eu já apaguei tudo que tá no evento. Eu vou fazer uma carta para o Rhinos. Pronto, livro escrito. Tome cuidado. Pois o mundo irá passar por grandes problemas. E por conta disso, você precisa ficar mais forte. Estou com os seus modos. Eu só devolvo se você conseguir fazer uma fusão de Barion com o Super Saiyajin. Tá, eu acho que isso aqui tá perfeito. Só tenho que limpar meu inventário para ele acabar não vendo eu. E eu vou aproveitar e vou tentar fazer uma placa, galera. Só que eu acho que é. Eu não tenho madeira para fazer uma placa. Bom, eu preciso pegar só um pouquinho de madeira. Para ele entender dessa situação, cara. Senão ele não vai evoluir. E ele precisa ficar mais forte. Então eu vou quebrar essa árvore aqui maior só para ter mais madeira. Olha, ele tá aqui moscando, galera. Meu Deus do céu. Eu vou fazer aqui uma placa. E vamos guardar essa placa aqui com muito cuidado. E eu tenho que tomar cuidado, galera. Eu entrei aqui na caldeira só para ver o que ele tá fazendo. E desse jeito a gente consegue... Olha, a fase 2 do Mangeki o Sharingan Eterno do Saiyajin. Ele tá fazendo um moto. Eu vou até testar a força para ver se não é mais sorte que o meu Karma Kawaki com o Sharingan. Caraca, ele tá fazendo o Mangeki o Sharingan. Ele tá de brincadeira, mano. Nosso mundo tá passando por problemas ele fazendo o Mangeki o Sharingan. Tá, é por esse motivo que eu vou pegar aqui o olho do Xernias dele. O Seringan dele. Ih! Hã? É, é, é. Cadê? Cadê? Eu vou deixar o livro. Ué, mano. Deixei o livro. Cadê? Cadê meu... Tem um livro. Cadê meu olho do Xernias? Peraí, deixa eu ler esse livro. Eu vou tentar pegar mais moda ainda. Tome cuidado, pois o mundo irá passar por grandes problemas. E por conta disso, você precisa ficar mais forte. Estou com os seus modos. Eu só devolvo se você conseguir fazer uma fusão de barião com o Super Saiyajin. É, é uma parceira com isso. Mano. Cuidado, você foi avisado? Que isso, velho? O cara roubaram o meu modo, velho. Meu modo mais forte. Era o modo mais forte dele. Eu acabei de fazer, mano. Como assim? Coitado. Galera, o plano deu certo. Eu consegui. E ele nem desconfiou que fui eu, mano. Como ele não desconfiou que fui eu? Ele falou que o modo mais forte dele era esse olho do Xernias. Vamos ver se ele é um modo realmente a altura. Tá, vamos ver aqui. E dá força 15. Cara, não é tão forte. Porque eu enfrentei o clone do Problems com o modo de força 17. E quase não foi o suficiente para derrotar ele. E o modo do Gabs, ele dá força 16. Ou seja, os dois modos deles eram mais fracos do que os meus modos. Bom, agora só não resta uma coisa, galera. Esperar eles cumprirem os desafios dele. Na real, ver se eles conseguem cumprir os desafios. Para estar devolvendo o modo deles. Pois desse jeito, nós vamos começar a evoluir no nosso mundo de Naruto. É, galera. Eu não queria ter tomado esse rumo, mas eles estão muito fracos. Eu estou muito fraco. A gente precisa ficar mais forte. Para derrotar o Própolis e fazer o Problems voltar. É, meus amigos. Então vamos ver eles passando pelos desafios. Ai, finalmente te encontrei, Crazy. Ufa, agora você ficou mais forte então, né? Ah, é claro. Estou com o meu barião do criativo. E aí, meu amigo? E agora? O que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Como prometido, eu vou devolver o seu modo. Pois nós vamos passar por problemas maiores do que isso, cara. Problemas maiores, né, Crazy? Problemas maiores. Sim, cara. Eu vou te contar o problema maiores aqui, seu otário. Por que você fez isso comigo, cara? Eu só fiz isso por um bem maior? Eu também. Qual bem maior? Vingança? Minha vingança. Tá bom, Gabi. Está bom, Gabi. E só pra você falar que eu não te dei nada, que eu só te matei? Vem aqui. Trava isso aqui de presente pra você, cara. É coisa boa? É coisa boa. Olha aí pra você ver. Uh, a minha tinha sido roubada, cara. Ô, tamo junto, pessoal. Pode me derrubar quantas e se quiser, se for pra me dar presente, tá ligado? Tchau, tchau. Não era pra levar a sério. Bom, pelo menos descobrimos que o Gabi conseguiu passar do desafio dele e ainda me deu um presentinho. Agora só falta o nosso amigo Rinos. Eu quero ver o que tá acontecendo com ele.